Depois é só seguir no Instagram, João Guilherme Stato, que verá a capacidade dele cantar em várias línguas. Todo esse repertório faz dele uma pessoa única e muito querida por todos. Todo mundo gosta do João. Colocou um pouquinho da surpresa em tudo que fez durante o curso. Deve se sensibilizar, que esteve presente até o último dia do ano passado. E a atlética é aquela vizinha, que fez parte durante o curso, e a gente sabe que ele não deveria ser. Durante esses anos, se cogitou na cirurgia, fisiciatria e resolveu parar na rádio, onde com certeza irá brilhar muito. A verdade é que todo mundo precisa de um amigo com o João Flávio. Para esse imagem, não é João? Esse garoto vai ser médico, ele vai cuidar das pessoas. Suas famílias, Almeida Alves e Silvio Matheus, hoje batem no peito com orgulho do seu filho. Sorria, João!